Até domingo acontece em Porto Alegre, também no interior do estado, a primeira edição do Festival Nacional de Coros. O evento promove uma série de apresentações gratuitas e nós conversamos agora com Eduardo Alves, ele que é vice-presidente da Federação de Coros do Rio Grande do Sul, que promove o evento. Para a gente ter uma ideia, Eduardo, quantos coros somente aqui no Rio Grande do Sul? Somente aqui, nós temos aproximadamente 5 mil coros. Dentre eles, alguns são filiados a FECORS e outros que nós vamos buscar essa filiação, mas 5 mil coros. Isso significa que quantas mil pessoas estão envolvidas indiretamente com um evento como este? Indiretamente, cada coral tem mais ou menos 20 a 25 cantores e cada cantor tem em média de 3 por família, Então a gente chegou a um número de 500 mil pessoas, quase meio milhão indiretamente que tem esse contato com o canto coral. E provavelmente também com uma diversidade muito grande de pesquisa e de área de atuação. Sim, sim, estilos, então isso em empresas, dependendo muito da intenção do coral, da região também onde ela está, ela tem uma característica. Então, o festival, ele acontece a partir do dia 29 de julho, então, já começou inclusive, e vai até o dia 3 de agosto. Que escolhas vocês fizeram para compor essa programação? Nós tínhamos uma ideia inicial, então a gente foi trabalhando ela e chegamos nesse formato. Convidamos alguns coros, nós temos três corais de fora do estado, convidados, um coral de Brasília, da Unicamp e o coral de Florianópolis. Então, nós fomos vendo conforme a disponibilidade dos corais. Infelizmente, muitos corais ficaram de fora. Então, esse primeiro festival nacional ficou com esse formato. Então, para os próximos, se Deus quiser, a gente vai fazer uma coisa maior para abranger mais a participação dos nossos corais aqui do estado. E a ideia foi também colocar apresentações de várias cidades. Porto Alegre também acontece em Feliz e Teotônia ainda no final de semana. Isso, acontece agora sexta e sábado, na cidade de Feliz, Teotônia. Aconteceu quinta-feira em Nova Petrópolis, uma confraternização dos corais. E terça-feira no Clube 25 de Julho, também com alguns corais apresentando. E depois vai até o dia 3, com uma grande festa de encerramento no Salão de Atos da URGS. Lá vai ter a participação de cinco coros. Sim. Então, sexta, sábado e domingo também acontece no Salão de Atos. A partir das 8 horas, 7 horas e 6 horas, nos respectivos dias. Média de quatro a cinco corais por noite. Então, é entrada franca. Então, a ideia é que a sala esteja lotada para a gente prestigiar também esses corais da nossa região e os corais de fora. Ok. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. E a gente tem mais dicas agora aqui no nosso programa. Arte a céu aberto. A exposição coletiva Além da Vista traz um panorama do trabalho de 25 artistas gaúchos de várias gerações, que fazem parte da Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul. A mostra vai também para o interior e para São Paulo. Uma nova exposição com as mesmas características e outros 25 artistas vai ser realizada em agosto. A variedade das temáticas e a diversidade de materiais utilizados, entre eles mármore, aço, MDF, ferro, granito e cerâmica, resultam num jardim de esculturas. A Associação tem diversas atuações. Anualmente, ela faz três exposições, sendo que uma delas é no interior do Estado. Nós estamos agora numa luta recente pela conquista da nossa sede lá no Centro Cultural Zona Sul, em fase de conveniamento com o governo do Estado. E a entidade tem uma série de atuações em paralelo. Vão desde a atividade de cunho, de luta pela valorização da escultura, que passam pela Lei 10.036. Essa lei é uma lei que obriga o construtor, as novas edificações, a colocarem obras de arte na cidade. A lei foi regulamentada em 2011. As primeiras obras de arte vão começar a aparecer agora. Então, a exposição também tem a ideia de mostrar e valorizar a escultura no Estado do Rio Grande do Sul, mostrar que existe uma produção eficaz aqui pelos escultores do nosso Estado e podem, sim, os construtores fazerem essa parceria com a Associação também para colocar obras de arte nos novos edifícios da cidade. Ao mesmo tempo que o público admira as escultoras, pode apreciar a paisagem do Guaíba. A diferença se dá na técnica. A maneira como elas conjugam e se associam entre elas para configurar uma exposição se dá em torno do volume e da perspectiva de uma relação com a vista do gasômetro. Então, todas elas buscam esse diálogo com o lago, ou alguns chamam de rio, né, Guaíba, justamente nessa perspectiva de poder fazer um diálogo e estabelecer uma relação da água, a cidade se voltando para a nossa água, valorizando o Guaíba e, assim, cada escultura podemos se mostrar e ser visualizada por ambos os lados, por quem vê do Guaíba e por quem olha daqui do ponto de vista da cidade. Inspiração, sim, faz parte da experiência criativa de um artista, mas a arte demanda bastante trabalho e disciplina. Dentro da arte, de uma forma geral, a escultura é o trabalho mais braçal. O escultor realmente é um operário, né, porque tu tem o trabalho de mão, tu tem o trabalho de ficar em pé, tu tem o trabalho de maquinário. É um trabalho muito duro, sem dúvida alguma. Fazer escultura é muito duro. É um trabalho muito pesado, sem dúvida. Inspiração do escultor vem da sua disciplina. Eu sempre prego isso, inclusive, para os meus alunos, digo para eles isso. Se você quer ter um trabalho bem feito, você tem que ter disciplina. Eu acho que a disciplina é o grande filão de trabalho do artista. E na agenda para o final de semana, você confere cinema e música. Estão em cartaz no Cine Bancários dois documentários cariocas. A Farra do Circo, de Roberto Berliner e Pedro Borz, traz gravações de 1982 a 1986, início do Circo Voador, quando cerca de 200 artistas ergueram uma lona no arpoador e revolucionaram a cena cultural do Rio de Janeiro. Outro filme é Em Busca de um Lugar Comum, de Felipe Mussel. O longa explora os passeios turísticos guiados nas favelas da Rocinha e da Cidade de Deus, no período pré-Copa e Olimpíadas. Acontece no Santander Cultural, durante todo o mês de agosto e início de setembro, a mostra Mulheres na Direção. No total, serão exibidos 27 longas e três curtas-metragens assinados por diretoras de 15 nacionalidades. Os gêneros são variados e ainda vão ocorrer quatro sessões comentadas na programação. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta domingo às seis da tarde em Santa Rosa. O concerto ocorre no Centro Cívico-Cultural da cidade e faz parte da temporada Ospa pelos Caminhos do Rio Grande. O repertório homenageia os 190 anos da imigração alemã no Brasil e tem regência de Evandro Maté. A entrada é franca. Na próxima segunda-feira, o Sarau Eótico comemora dois anos de existência e Nani Rios, que é uma das idealizadoras do projeto, conversa agora conosco. Tudo bem, Nani? Tudo bem. Fazer um projeto e ele se manter durante dois anos em Porto Alegre é uma batalha e também uma resposta de público muito bacana. Exatamente. A gente está muito feliz com esse aniversário de dois anos do Sarau, né? E ele vai ser bem comemorado na segunda-feira. E como é que ele nasceu, Nani? Então, o Sarau Eótico nasceu de uma forma super despretensiosa, assim, eu e a Monique, que é outra produtora do Sarau, que apresentam o Sarau comigo. A gente gostava muito de ler literatura erótica e teve um dia que a oportunidade de fazer um evento foi muito assim, por acaso, ela trabalhava num lugar que tinha um dia vago na semana. Ah, não está afim de pensar uma coisa para cá e tal. E ela falou, olha, eu tenho uma amiga que também gosta de ler, né, as coisas de literatura erótica. Ela tinha uma ideia muito vaga do que seria um Sarau Eótico e a gente resolveu tentar. E já no primeiro encontro do Sarau Eótico acabaram vindo mais de 100 pessoas e a gente agitou com exposição, com outras intervenções, com leitura dramática e tal. Isso acaba mexendo, né? A gente está vendo imagens de uma das edições, eu acho que é a que comemorou um ano, né? Exatamente. São as imagens do sofazão de um ano, né, que a gente chamou. O sofazão nos acompanha aí nas comemorações. O sofazão é esse espaço, né, onde todo mundo fica ali trocando ideias. Exato. A gente conseguiu, na verdade, a gente ficou sabendo que umas amigas tinham um sofá vermelho enorme e isso foi logo que a gente estava pensando no que fazer no aniversário de um ano. E a gente resolveu pedir emprestado, elas, claro, imagina, vai ser muito legal. E eu pensei, bom, vamos encher esse sofá, né? E daí eu convidei um monte de gente, foi super legal. Ali estava a Paula Teitelbaum, o Peninha, o Pedro Gonzaga e o Miltinho Talavera. Foi uma noite incrível também no ano passado lá no Bar do Nito. E como é que é essa seleção de pessoas que participam do sofazão e, enfim, do sarau, né? E também os autores que acabam permeando todo o roteiro. Olha, os autores que a gente lê é tudo muito, é muito livre, né? O sarau é livre e aberto, assim. Como a gente acha que tem que ser as coisas relacionadas ao sexo, em geral. E como tem a participação do público, acaba ficando muito variado, né? Porque cada um lê o que gosta de ler ou o que escreve ou coisas que encontra na internet. Ou autores clássicos, né? Então eu leio desde trechos do Decameron até um poeminha engraçadinho e cheio de palavras, meio desbocado, assim, com o encontro na internet, né? E a escolha das pessoas para o sofá, nesse caso, né? Porque geralmente tem um convidado e no sofá tem mais de um. Dessa vez temos três. Eu procuro também fazer essa variedade, né? Misturar várias coisas diferentes. Dessa vez, então, eu chamei o Claudio Moreno, que é uma autoridade também literária na cidade, né? E que tem um jeito muito divertido de ler, de contar histórias. Ele que é o cara da mitologia aqui na cidade, né? E a gente conhece muito bem o trabalho dele no Sarau Elétrico também, que é um grande nome aí da cultura local. Convidei o Léo Felipe, que é um queridão, um querido amigo meu e que também é escritor, né? O Claudio Moreno também é escritor. E a Maria Helena Castanha, que é a persona do João Carlos Castanha, que vai se fazer, às vezes, de bufão ali, né? Acho que ele está ali para incomodar a noite inteira. E ele também... Tem uns clipes super bacanas, né? Da Maria Helena Castanha na internet, assim, é muito legal da gente acompanhar também, né? É muito engraçado e tem muito conteúdo e ele tem um poder de improvisação que eu acho mágico, né? A gente... Eu já fiz outros trabalhos com ele e tal e ele tira na hora, ele faz um show só na improvisação, lidando com quem está ali junto e tal. Então, eu curti, pela primeira vez, na verdade, no Sarau, misturar esse toque de improvisação, essa coisa mais teatral. Tem essa coisa do transformismo, né? Que ele trabalha da arte transformista, de se vestir de mulher, de falar de sexo também. Acho que todas as vezes que eu vi o Castanha falar, ele está falando de sexo. Então, e interagindo isso com a parte mais literária, porque a literatura tem essa pose ainda de alta arte, de alta cultura, de ser uma coisa mais difícil, mais seleta, né? Selecionada, de alguma forma. Eu acho que não precisa ser. Então, eu trago o Castanha para dar essa mexida, assim, e a gente vai testar. Acho que vai ser legal. Tem uma outra questão bacana do Sarau, é que vocês convidam ao público, né? A quem quiser subir ao palco e ler uma poesia, enfim, ler um texto. Exato. Ele fica à vontade, né? Exato. Isso é muito legal e acontece muito, assim. No início, eles ficam tímidos. Acho que natural, né? Porque sempre tem um convidado e tal, tem uma coisa de receber a visita. E depois eu vejo que está formando uma fila, assim. Tem uns três já esperando para ler e saem umas coisas ótimas, os últimos saraus. As pessoas estão até se aventurando a cantar. Umas músicas... É muito inesperado, assim. Tudo é muito inesperado, né? Então, tem gente que leva desde o seu livrinho clássico ali até a pessoa que chega lá e diz assim, olha, eu vou ler para vocês o e-mail que eu recebi na semana passada de um cara que eu estou pegando. E daí é um texto fantástico, super, né? Super que tem a ver com a carga do sarau. Daria um, sei lá, uma obra epistolar, talvez, erótica, né? Pela troca de e-mails. Então, é super variado. E o público participa muito e está sendo muito divertido e engraçado, assim, ter essa participação. Nani, obrigado pela tua participação aqui. Imagina, obrigada pelo espaço. Lembrando que o Sarau Erótico acontece na próxima segunda-feira, a partir das oito e meia da noite, no Bar do Nito, na Rua Lucas de Oliveira, número 105. E nós encerramos o programa de hoje com Omar Giamarco e Arthur de Faria, eles que fazem show neste domingo no Café Fonfon. Tchau e até a próxima edição.